e nesse instante pessoal nós estamos aqui para mostrar a fila dos porcos na Ipiapina agora já está um pouco tarde os porcos estão um pouco mas a gente vai mostrar aqui como é que está mas o pessoal é do seu ribomar, se o ribomar não apareceu mais na Olinda o pessoal estão precisando de esse ribomar na Olinda, são doido micos rapazes estão comentando que ele não apareceu mais lá aí o moço que vem galo, galo tem dois bocos, tem um bocadinho carneiro do lado tem uns porquinhos ali eita aí comprar um bocadinho, tem um bozinho micosizinho chamando o cliente aí nada, mas tem um bo adeus de Olinda não veio hoje não? ei nada, faltou três faltou três rapaz daqui tem uma raça boa é seu Antônio aí, seu Antônio está dizendo que o bicho tem raça boa ai seu Antônio separou dois ali para render para o moço está negociando com o rapaz ali falou que é cento e setenta cada um tem a ver que tem que separar os dois chegou mais um cliente ali seu Antônio, você falou que é cento e setenta e um, mas os dois aí vai sair para o quanto aí? para o moço ali? se for dois a cento e setenta, vai sair para trezentos e quarenta mas eu estou dando trezentos e vinte só está indo a cento e sessenta trezentos e vinte, só está indo a cento e sessenta né? derrubou vinte conto né? é o moço aí vai dizer alguma coisa? ai sim você está pensando né? mas é isso aí pessoal, o negócio na feira sempre é assim né? ali veio seu Anastácio ali, está passando pela feira de gado, feira do que pó parou o senhor ali numa moto para comprar um bacurinho também ali um pouquinho e do lado aqui o senhor está aparecendo um frango ali e aí vai que os dez vai que os dez vai que os dez vai que os dez quarteiro domingo né? olha tem dois cabritos ali ó dois cabritos ali ó dois cabritos e mais um carneirinho ali só bota os brancos né senhor e ela tem uma vantagem, além dela ser branca ela bota os brancos tá com papo negociando ali uma galinha assim né? e ali o não sei mais já vai entregar ali os boi que ele vendeu na feira ali ó fazer a entrega e tamo aí na feira dos pocos na feira dos pocos para o pessoal que gosta de ver a feira dos pocos então aqui vai mostrar para vocês e aí então tá ali tentando ainda o negócio assim ó quem sabe se vai dar certo ou não eu não sei se é por causa de uma já deu algum movimento melhor mas tá mais cedo mas agora tá um pouco fraco né mano é isso mesmo o moçado tá negociando os franguineiros ali e aqui no meio da rua só um pouco movimentado também né? e é isso feira dos pocos aí para você que acompanha aqui no canal Edilson Rodrigo aqui na cidade de Biapim do Ceará e 24 de novembro de domingo e 24 um abraço até o próximo domingo e aí